E aí Então é o seguinte Aqui é o suguebol de Timothée Sub-16 O que é que é isso? Bom, aqui é o segundo sete, o segundo sete, Moritete, Chikariru e Sub-Ball de sessão, Sub-Sessão. Bom, aqui é o segundo sete, está 1 a 0, Moritete. Bom, aqui é o segundo sete, está 1 a 0, Moritete, Chikariru e Sub-Ball de sessão. Bom, aqui é o segundo sete, está 1 a 0, Moritete, Chikariru e Sub-Ball de sessão. Bom, aqui é o segundo sete, está 1 a 0, Moritete, Chikariru e Sub-Ball de sessão. Bom, aqui é o segundo sete, está 1 a 0, Moritete, Chikariru e Sub-Ball. Bom, aqui é o segundo sete, está 2 a 0, Moritete. Bom, aqui é o segundo caté. Aplausos 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 8x3 de bola. 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 9x3 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 de bola. 10x3 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 de bola. 19x3 de bola. 10x3 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 de bola.